Vai ser bem especial, porque eu acho que é a primeira vez que eu vou chamar ela no palco Eu não me lembro de ter chamado, mas enfim Mas é uma pessoa que tem história no nosso segmento E seis anos ela Aquela voz, sabe assim, que acaba com todos os cantores Valquíria Santos Oi gente! Não tem um espinho e um veludo? Pronto, eu sou o espinho e ela é Oi gente, ela é veludo A voz dela é assim, né? Você gostou, sabe assim? Você cantando e eu namorando com a minha florzinha Ali, beija o Natiã Ok, arrocha aí Quero dizer que é um prazer estar aqui, viu? Você é um cara esplêndido Um artista da... Posso falar não? Não, isso não combina com você Nem imagina que você fala a palavra Não pode, né? E eu estava ali só de olho Só babando Só dançando Muito obrigada, viu? Ok, eu... Será que ele sabe? Não, se você quiser cantar outra música, eu não sei Ah meu Deus Você vai cantar pra mim É o que? Para, arrocha aí, qualquer culo Qualquer culo ou não? Fala aí Vai, arrocha aí, qualquer culo ou não? Fala aí No meio dos eternos Eu nunca esqueci Se você me ama E a cada cama Assim dessa chama Amor em terra Somos nós E nosso milho Este mundo está em terra Nosso salvos Coadinhos Sua vida Não, se você se acabe agora Vai embora, triste Vai, 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 vai E não diz assim Eu vou usar E a luz O meu maior prazer É sempre Amor E o meu maior prazer O que quiser Se você me ama E a luz Te dá de um beijo Amor Eu queria É sempre Eu não me amarei Somos nós Cabe o sábio Brilha, coisa lenta O que é que é isso? O mais nem sobra 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 E o meu maior prazer Que é isso? No meio dos eternos Amém. 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 Amém.